Vamos ver, irmão! Vamos ver, irmão! Para de julgar! Aqui vem, mano, se louco! Só vou partir, polícia! Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Marco Mançoneto e esse é meu canal, canal Marcão Raiz, o rei do react. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa seu like, que é muito importante o crescimento do meu canal. E hoje, pra desespero dos petroleiros, tem o jogo da volta contra o Palmeiras. O último jogo ficou só 8x1 para o Palmeiras. Então, será que hoje eles vão vir com a mesma sede que vieram no último jogo? Vão ter audácia de fazer o primeiro gol? Vamos ver, eu acho que não, acho que eles vão vir mais na defensiva e tentar não tomar outra goleada. E o Palmeiras, se ganhar hoje, já garante a vaga nas oitavas. Então, acho que o Palmeiras vai em busca da vitória mais uma vez. Vamos acompanhar esse jogo aí. Ih! Nossa! Quase já saiu o primeiro, né? 10 minutos de jogo. Palmeiras é bem mais tímido que o Petroleiros. Tá cadenciando ainda pra não gastar o gás logo no começo, né? Que tem altitude. Então, tá tentando chegar ao gol o mais rápido possível pro desgaste ser menor. Olha o pérdigo. Rapaz do céu! Oh! Que... Como que esse time tá disputando? Mano, o cara pôs a mão na bola, velho! Rapaz do céu! Ele falou que ele fez... Ele levantou a mão e fez a mão na bola! Ah lá! Você tá louco, mano! Sabe quando... Sabe quando tá jogando... Olha lá! Parece que você tá jogando futebol com teus amigos. Você vai tomar o chapéu seu. Opa! Não vai não! Ele foi igualzinho, olha lá! Ó! Não! Não vai dar chapéu no mim, não! Você é louco, mano! Você tem que dar risada! É amador, velho! É futebol amadores aí, mano! Você é louco! O time tava bem, evitando uma goleada. Aí o cara vai lá e me faz isso. Que ele não avança, hein, meu amigo? E vai o Veiga pra bola. Veiga só não erra a pena. Só isso. Está decretada o início de exportação do petróleo. Vai segurando. Que hoje vai escorrer petróleo pros lados, hein? Pelo amor de Deus! Que lambança que esse cara fez! Que o Veiga! Na humildade de sempre pra ter o pênalti. Sem passinhos, sem correr... Sem nem marzismo. Vai devagarinho. Pum no meio. Acabou, velho. Por isso que ele não erra. Que ele não fica corridinha. Para, corre, para, olha, vai. Não erra. Vai pra bola, ó. Reinaldo, vai pra bola, bate. Fábio Santos, vai pra bola, bate. Veiga, vai pra bola, bate. É os caras que não erram o pênalti. E sorte que o cara enfiou a mão na bola. Porque se o Rony der o chapéu e sair de cara, o goleiro tinha errado o gol. A melhor coisa que o cara enfiou a mão na bola e deixou o Veiga bater o pênalti foi pro bem do Palmeiras. Se o Rony passa pelo cara, ele ia errar o gol. Olha só a chegada do Dudu ajeitou pra... É... Golzinho de campo. Linha tá comigo. Cê é louco, mano. É futebol amador. Hoje, eu vou dormir 4 horas da manhã. Culpa tua, Palmeiras. E tanto se react. Cê é louco, velho. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Cê é louco. A bola do Verão. Primeiro que o Verão já deu uma arrancada. Largou o cara falando. Olha. O goleirão desesperado. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus? 24 minutos do segundo tempo e uma hora desce e os petroleiros estão assim. Quem foi o filho da mãe que inventou o jogo de ida e volta na Libertadores? Rapaz do céu. Vai tomar uma sapatada hoje de novo, hein? Vai segurando, hein? Os Rocha. Dudu. Tenta ajeitar o Dudu pro Rafael Veiga. Vai passando o Dudu. Rafael Veiga, Dudu. Bate pro gol. Nossa, que defesasse. Rapaz do céu. Que tapa do Veiga pro Dudu, hein? Não, escantei. Rapaz do céu. Que defesaça do goleiro aqui jogado do Palmeiras. A bola sendo levantada. O toque de cabeça. O Everton na sombra. Rapaz do céu. Que defesaça do Everton. Jogada dos caras é meio ensaiadinha ali, hein? Olha o Cristal de sozinho, cara. Sozinho. Sozinho. Cê é louco. Rapaz, é que é o Rony. É que é o Rony. Dá com de errar o gol e dá uma bicicleta pra fora. Pra... Pra trás. Olha o Rony. O Rony é o Mirandinha com o Griff. 35 minutos de jogo. O Palmeiras joga como quer. O Dudu tá parecendo uma criança correndo pela lateral direita. Pega a bola. Para. Olha. Toca. O time dos caras tem um espaço, um buraco enorme no meio de campo. É muito abaixo esse time. É muito fraco, realmente. E o Palmeiras tá fazendo o dever de casa, né? O dever de fora de casa, né? Rapaz. Coitado do Cristal nesse time. Dominou. Fez a parede. Virou. Deixou o cara na cara do gol. E aí veio o Rony. Ah, não era o Rony. Rapaz. Se já tava ruim o Petroleiros com os 11, imagina com 10 agora. Pro segundo tempo inteiro. Rapaz. Põe o Navarro. Põe o Navarro que ele vai meter mais 3, 4 gols hoje. Escuta o que eu tô falando. Fim de primeiro tempo. Faça o Palmeiras como esperado. O Petroleiros até teve uma chance ou outra. Que eu não esperava nem que ia ter chance. Pra acabar com a alegria dos Petroleiros, que já era pouca, né? O Cristaldo foi expulso no final do primeiro tempo. E o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Ai, ai, ai. Eu já vi esse filme. Começou o segundo tempo. E agora é aquela hora que o Petroleiros vira passageiro do trem da agonia. Com um a menos o segundo tempo inteiro, hein? Há uma vez aí. E eu não tinha visto... O Abel Ferreira botou o Mike no lugar do Marcos Rocha. E o Navarro no lugar do Rony. O Mike é muito mais rápido do que o Marcos Rocha, né? Vai dar muito mais velocidade pela direita, onde o Dudu já tava deitando e rolando. E o Navarro é muito mais fazendo gol de gol do que o Rony. Então, coitado do Petroleiro. 13 minutos no segundo tempo. E o Petroleiro conseguiu até agora não tomar nenhum gol. Tá bem postado. Não tá sofrendo tanto até. Como achei que ia sofrer mais no segundo tempo. Mas impressionante é o que corre o Dudu nessa altitude, hein? Meu Deus, hein? Rapaz do céu. Meu Deus do céu. Ele nem comemora mais. Que golaço. É um homem. Uma máquina. Uma besta. Enjaulada com sangue nos olhos. Meu Deus do céu. Mano, esse cara, velho. Tem que bater palma, mano. Que que é isso? Ele nem comemora. Parece eu fazer um gol. Já? Rapaz. A diferença é que o meu não era na Libertadores, né? Aí tem gente que vai falar. Ah, mas o time é fraco. Realmente o time é fraco. Mas qual é a obrigação quando você pega um time fraco? Você sobressair, cara. Você jogar com imposição. Não sofrer. Golear mesmo. Fazer saldo de gol. É isso. Essa é a obrigação do time. Nem todos conseguem. Nem todos conseguem. Quando pega um time fraco, golear, jogar bem. Sobrar. Então, não adianta lá. E lá vem mais. Seguimos contando. Olha o Navarro. E seguimos contando. Navarrinho. Ele é danadinho. É o monstrinho Navarro. Quatro. E eu falei agora há pouco, né? Tá me surpreendendo. Não tá sofrendo tanto. Acho que o Palmeiras ouviu e falou. O quê? Rapaz. O Navarro é um nojo. Olha. Meio de três. O goleiro tá desesperado. O goleiro tá desesperado, moço. Você é louco, mano. Tem que sobrar. É isso aí que eu tô falando. Quando pega um time fraco, tem que fazer isso, velho. É fraco? É ruim? É. Mas o Palmeiras tá fazendo a parte dele. Pelo sexto ano seguido, se eu não me engano. Ou sétimo ano seguido. Vai fazendo a melhor campanha na primeira fase. Aí, eu falei no jogo passado, né? Que o Veiga fez aqueles dois golaços. Que o Veiga hoje era melhor que o Renato Augusto e melhor que o Arrascaeta. Hoje, tá, gente? Tô falando de história. Hoje. Veio. Deve ser flamenguista. Falar. Veiga é muito bom. Mas melhor que o Arrascaeta. Hoje ele é, cara. Hoje ele é. Hoje ele decide os jogos do Palmeiras. Ele é um excelente cobrador de pênalti. Ele é um cara essencial pro meio de campo do Palmeiras. Ele é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Ele é um cara diferenciado hoje. É o melhor meia do futebol. Então, temos que deixar o clubismo de lado. Tem hora e falar a verdade. Olha lá. Mais um. Rapaz. Eu acho que quatro horas da manhã vai ser pouco hoje. Eu acho que vou ficar acordado direto pra ir trabalhar. Rapaz. O goleiro é só revolta. Ele tá inconformado. Que em dois jogos ele tomou 13 gols do Palmeiras. Rapaz. Com certeza ele não vai ser o goleiro menos vazado da Libertadores. Olha. Os caras não tão mais nem marcando. Não tá pulando. Não tá fazendo mais nada. Olha. Olha. Cê é louro. Puta que pariu, mano. Achei que ia sair outro golaço. E o Skypa mandou dali mesmo. Rapaz do céu. O goleiro vai aposentar depois desses dois jogos contra o Palmeiras. Vai falar. Não. Não quero mais saber disso, não. 35 minutos de jogo do segundo tempo. E o Tel José falou uma coisa que é o que descreve muito o Palmeiras e o Abel Ferreira. Insaciável. Não para, meu. Faz um, vai atrás, faz outro, faz outro. Até então dito como retranqueiro o Abel Ferreira, né? Não para, meu. É isso. É igual o Jorge Jesus era. Faz outro, faz um, faz outro. Time fraco. Time fraco. Concordo. Mas tem que fazer isso. Atropelar quando pega o time fraco. Fim de jogo. 5x0 para o Palmeiras. E os petroleiros vão sonhar com o time do Palmeiras. Em dois jogos. 13 gols sofridos. O goleiro não aguenta mais. Está desesperado. E o Palmeiras sobrando. Primeiro time classificado. Para as oitavas de final da Libertadores. Com certeza vai ser a melhor equipe, né? Melhor campanha da fase de grupos. Vai ter uma vantagem aí na próxima fase. Então é isso aí. Mais uma goleada do Palmeiras. Se gostou do vídeo, já me segue. Tamo junto. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.